Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago uma ideia de decoração de natal feito com rolo de papel higiênico. Então bora para o vídeo! Vou dobrar o rolo e vincar nas laterais. Vou cortar com a tesoura 4 tiras finas. Vou cortar em uma das laterais, as 4 tiras. Eu encapei as tirinhas com papel laminado, mas se você quiser pode pintar, colar, EVA, fica aí ao seu critério. Vou passar cola no meio das tirinhas e colar uma sobre as outras. Música 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 Passei cola nas pontinhas de cada tira e vou colar uma sobre a outra. Música 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 Vou colar um fitilho no meio da bolinha para pendurá-la. Música E olha só que lindo que ficou essa bola feita com rolo de papel higiênico. Olha que ideia legal. O material que iria para o lixo, nós conseguimos reaproveitá-lo. Você pode utilizar para fazer a decoração na árvore de natal. Olha que legal. E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Se você gostou, comenta aí embaixo no vídeo, porque eu estou curiosa para saber o que você achou dessa ideia. Compartilhe essa ideia nas suas redes sociais. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Me segue lá nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Bye, bye! Música 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 Música